Assim diz o Senhor, levanta a sua planta Levanta e ninguém vai pegar a causa dela Ninguém vai proteger ela Ninguém vai se levantar pra pegar a sabate ou o cobre Aí o Senhor traz eu aqui neste tamanho pra dizer pra você Agora é diferente Agora é diferente Agora eu posso revogar a tua causa Agora eu posso ir lá e colocar no lugar Agora eu posso ir lá e colocar no lugar Agora eu posso realizar a milagre Porque eu sei onde está o teu coração Tu não precisa dizer pra mim É quando é enviar Para que se justificassem o Senhor Porque eu o Senhor vou ter por levantar E de outra mão da sua subliante Ela é tenta e balança hoje Chora, põe pra fora essa angústia Levando a sua e que tem que atormentar por muitos tempos Ou muitos anos pra manda sua e a laia Tu tem se entristecido E tu tem dito, Jesus, que isso de mim Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Ele não está dizendo eu perdoe 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 Ele não está dizendo eu perdoe